misturam várias coisas, ocultismo, esoterismo, que são as religiões da nova era. Agora uma coisa que é importante e que o próprio Kardec lutou muito contra. O materialismo, entre o espiritualismo e o materialismo, o materialismo sempre foi o grande inimigo da espiritualidade e do espiritualismo. A parte dos espíritas, a partir do Kardec, o grande inimigo do espiritismo foi sempre o materialismo. Porque o materialismo traz algumas coisas que deturpa e atrapalha a evolução do homem. Então o que seria o espiritualismo? Seria uma filosofia, uma doutrina que consista na afirmação e existência ou a realidade substancial do espírito e de sua autonomia, diferença e procedência em relação à matéria. Ela pode ser também uma religião, que qualquer doutrina ou cultista ou religiosa que acredita na existência do espírito material. Então isso seria o espiritualismo. Então todas as religiões que admitem a existência de espíritos e de Deus, elas são espiritualistas. Então tanto os católicos quanto os protestantes, umbandistas, candomblé, judeu, muçulmano, todos eles são incluídos nessa categoria de espiritualistas. Então elas acreditam em Deus e nos espíritos. E o que é o materialismo? O materialismo acredita o quê? Que só existe a matéria em seu movimento e a realidade fundamental do universo acaba podendo ser explicada pelos fenômenos naturais, sociais e mentais. E por extensão que a maneira de viver é extremamente devotada aos bens, aos valores e prazeres materiais. Então se você acredita que só tem a matéria, você não vai se preocupar em ser bom, se preocupar em fazer alguma coisa de bem. Então o materialismo é uma doutrina onde não se cair em nada além daquilo que é material. Então ele sustenta que a única coisa que se pode afirmar na existência é a matéria. Fundamentalmente todas as coisas são compostas de matéria e todos os fenômenos são resultado da interação da matéria e a matéria é a única substância. Então o que ela leva em consequência? Ela leva a negação do livre-arbítrio. Por quê? Porque na verdade você acaba sendo só o mecanismo de uma grande roda. Então você não tem escolha. Leva ao egoísmo, leva ao abismo em relação ao passado, porque você não vai valorizar os seus ancestrais, você não vai valorizar aquele conhecimento antigo. Você vai só viver o presente. Tem uma visão simplista da realidade, então você não vai ficar pensando em coisas você não vai ficar pensando em coisas mais elaboradas, vai querer só viver o presente. A educação é só memorização e adestramento, o sentimento só vai ser por prazer. O mundo é só um mecanismo que funciona como se fosse um relógio. A arte vai ser só direcionada para o seu próprio prazer, para o sentido. Então fica uma vida incoerente. Você não tem o bem e o mal, você só tem uma coisa funcionando. Você não tem a evolução, porque você só está sempre preso na mesma matéria. Você pode, você cria preconceitos. Nega a individualidade do ser superior. Então é ela que acaba destruindo tudo. Então ela nega o livre-arbítrio, a liberdade, a matéria e as energias ficam tudo. E ela vai causando o quê? A indiferença, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a solidão, o mediatismo, a desesperança e leva ao suicídio. Então o que acontece? O que a gente está vendo hoje em dia? Tudo isso aí, não é? Então é isso aí. Então é isso aí. Então é isso aí. Obrigado.